Vocês estão curtindo? É o pente, é o pente 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 Pode aqui pode ficar piranha Pode aqui pode ficar piranha Pode aqui pode funcionar Mas se tem barilha na favela É certo que ela vem Cheio de perereca Eireca, erereca Eireca, erereca Chama que ela vem Eireca, erereca Chama que ela vem Chama que ela vem Vitinho da favela Empurra nelas e empurra Water... 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 É o beat, sério, gold, gold, é o beat, sério, gold, é o beat, sério, gold, toma Pode aqui, pode aqui, tá piranha, toma, toma Pode aqui, pode aqui, tá profissional, toma, toma Mas se tem bari na favela, é certo que ela vem Cheio de perereca, perereca, perereca Chama que ela vem, chama que ela vem Chama que ela vem, chama que ela vem Empurra nelas, empurra Empurra nelas, empurra Empurrar, nelas empurrar Bote, buah, bote Bote, buah, bote Bote, buah, bote Bote, buah, bote Bote